Olá, bom dia pra você, papai, mamãe, vovô, titia. Aí, gente, lembra-se dos galhinhos que eu falei pra vocês que eu desidratei no sal? Olha, gente, como fica lindo. Aí eu peguei aqueles matinhos também, ó, que eu mostrei pra vocês outro dia numa live que eu coletei no meio do mato, ó. Tá vendo essas sementinhas aqui, ó? Essa verdinha? Que eu falei pra vocês que ela é muito cara pra comprar lá na Rua Barão de Duprá. Então, aí a gente vai montando esse arranjo, ó. A gente não pega de qualquer jeito um arranjo pra montar. Primeiramente, a gente vai pegando aqueles galhos maiores e vai dispondo eles. Se você tiver quatro galhos, você vai dispor eles em distâncias proporcionais. Você tem quatro galhos desse daqui, ó, marronzinho. Você coloca os quatro, aí você vem organizando os outros galhos em torno deles, sempre em harmonia, mais ou menos com a mesma distância. Depois você vem com os galhinhos menores, enfiando pelo meio desse daqui, ó. Aí depois você vem pegando essa sempre viva, bem pouquinho, assim, salpicando pra lá e pra cá. E por último, você pega os cachinhos de mosquitinho, ó, e vai enfiando pelo meio, ó. A maioria deles não estão no fundo do vaso, eles estão superficialmente na base do vaso. Porque os próprios galhinhos sustentam os outros. Aí você vem e joga, salpica aqui e acolá, umas três ou quatro florzinhas só pra alegrar. Não precisa muita rosa, então, ó, fique atenta aí na sua região, aonde tem os matinhos interessantes. Você pega eles, desidrata. Gente, como que a gente desidrata? Você vai pegar uma jarra, um caneco, você vai retirar todas as folhas da parte de baixo dos seus galhos, todas as folhas. Você deixa só o tronquinho, aí você vai enfiar o tronquinho do galho, dos galhinhos, ou de seja lá o que for que você quer desidratar, dentro da água com sal. De preferência, sal grosso. Pra um litro de água, um copo de sal grosso. Pra meio litro de água, meio copo de sal grosso. Você enfia a planta lá dentro e deixa ela uma semana lá dentro, é... Ela vai desidratar. E aí, você vai tirar ela da água e deixar ela à sombra. Ela vai secar, mas... Ela vai desidratar, mas ela não vai esturricar. E ela vai ficar preservada, livre de mofo e outras coisas, porque ela tá no sal. O sal, vocês sabem que é um conservante. O sal, gente, quem mora na roça, no Nordeste, sabe que o sal conserva até carne, né? Você pega a carne de sol e taca sal nela e coloca lá no sol e ela preserva por muitos anos. Ainda mais as plantas, né? Elas vão preservar. Então, aí você pode arrumar um arranjo desse tamanho. Esse aqui é um panecum que eu comprei lá na Unvaso, que a gente chama de panecum. Que a gente comprou, eu comprei lá na 25 de março. Mas você pode pôr no que você achar melhor aí na sua casa, fazer o arranjo como você achar melhor. Então, eu não perco uma sequer oportunidade de coletar meus matinhos. Sempre que eu vejo os matinhos, galhinhos agradáveis aos meus olhos, eu vou e coleto eles pra que eu possa estar fazendo, compondo meus arranjos, ok? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu arranjo, tá? Beijo pra vocês. Eu quero sair e ir no Ceasa pra comprar algumas plantas pra desidratar, pra mim fazer vasos agora pro Dia das Mães. E vem aí, tá, gente? É maio, maio e meio das mães. Então, vamos começar a desidratar os nossos matinhos pra gente fazer os nossos arranjos pro Dia das Mães, beleza? Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para nós.